Música Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Homem-Glória Pessoal, seguinte, como vocês acabaram de ver aí no título e na miniatura desse vídeo Esse vídeo aqui é um vídeo de sorteio Aí você deve estar se perguntando, vídeo de sorteio, mas por que Jeff? Tem algum motivo especial? A gente tem que fazer alguma coisa para poder concorrer? Pessoal, seguinte, esse sorteio aqui é de agradecimento Isso mesmo, quero agradecer de coração a todo o apoio que vocês vêm dando aqui no canal Estamos conseguindo números incríveis no decorrer desses dias Esse mês conseguimos um aumento muito bom nos números Com uma média de 500 likes em todos os vídeos Cara, 500 likes em todos os vídeos é muita coisa Além disso, claro, em especial, esse sorteio aqui é em agradecimento A nossa página no Facebook que acabou de chegar a 4 mil seguidores Eu quero agradecer a vocês todos que acompanham nossa página no Facebook E também o Twitter Assim que o Twitter chegar a um número também de curtidas aí Irei fazer um sorteio aqui de agradecimento Sempre que o nosso canal alcançar novos números Terá vários sorteios Assim que a gente chegar a 50 mil inscritos, tá perto Espero que ainda no final desse ano conseguimos aí chegar a 50 mil inscritos Irei fazer alguns sorteios também Terá muita coisa bacana que eu não posso falar ainda Mas vocês vão curtir muito Então é isso Muito obrigado pelo apoio de sempre E eu quero que junto com vocês consegui ainda números maiores Consegui ir muito além E consegui mostrar o Venglory para o mundo Porque eu confio e acredito no Venglory Eu estou trabalhando aqui no YouTube com vocês há mais de um ano E eu estou gostando muito do que eu venho fazendo aqui com vocês Graças ao canal consegui atrair muita gente nova para o Venglory Você que está me assistindo nesse momento provavelmente começou a jogar Venglory Depois de assistir um dos meus vídeos E eu quero a ajuda de vocês para poder atrair mais gente assim Para poder fazer com que o Venglory vire um jogo ainda maior Poder fazer com que ele se compare a outros mobas aí de computadores E tenha um competitivo tão grande quanto eles Eu quero ver ainda, meu sonho é ver aqui no Brasil Um campeonato mundial de Venglory Isso mesmo cara, meu sonho é esse Já pensou cara? Além de vários encontros Tivemos um encontro aí no Rio de Janeiro E eu quero ver aí nos demais estados Então é isso Vou parar de falar que vocês não querem ouvir o Jeff falando tanto assim Já basta nas partidas aí narrando Então pessoal, é o seguinte Para você estar concorrendo aí a esse Ice aí Você tem que ser um seguidor da nossa página no Facebook Twitter e o canal aqui Seja inscrito Além de claro, dar joinha nos vídeos Cara, isso é muito importante Você dar joinha, você está me ajudando A produzir cada vez mais conteúdo E me incentivando Isso é muito importante para mim E de acordo com o número de like vai subindo Eu vou trazendo mais sorteios para vocês Mais coisas bacanas Além claro de conteúdos melhores Com melhor qualidade até de equipamento Com o decorrer do tempo Eu espero trazer aí Uma melhor qualidade de áudio Eu trabalho hoje em dia com microfone de lapela Mas espero mudar aí para o microfone condensador Assim que eu tiver condição financeira para isso Infelizmente no momento eu não posso fazer Esse sorteio está sendo apoiado pelo Vinglory E o Ice foi disponibilizado por eles Eu tentei pegar um pouco mais Mas infelizmente só consegui isso Mas o importante é a intenção de ajudar vocês Eu acredito que esse pouco de Ice aí Já vai ajudar você a completar Para poder conseguir a cresquinha Conseguir abrir a sua caixa Então é o seguinte pessoal Eu poderia escolher entre Sortear para uma pessoa só 500 Ice Ou sortear para duas 250 para cada uma Minha escolha foi o seguinte Eu prefiro Dar maior chance Para as pessoas ganharem Do que dar muito para uma só Então eu escolhi 250 Ice Eu sei que alguns vão discordar Ah Jeff eu queria 500 Mas eu não posso Eu acho que é melhor Dar mais chance Nos próximos sorteios Quem sabe você ganha mais 200 E aí vai aumentando A intenção aqui é agradecer Esse vídeo na verdade Mesmo se não tivesse condição De fazer um sorteio Eu iria fazê-lo Para agradecer a vocês Pelo apoio Por seguir nossas redes sociais Por dar like em todo vídeo Cara eu posto um vídeo Em menos de 30 minutos Tem lá 100, 200 likes Isso é incrível Isso é muito incrível Então mesmo que se não tivesse nada Para sortear Eu iria fazer esse vídeo aqui De agradecimento Então é isso O sorteio será 250 Ice Para dois ganhadores Cada um 250 Ice E para concorrer Basta apenas acompanhar Nossas redes sociais E comentem aqui embaixo O seu nick E por que você merece ganhar Esses 250 Ice Beleza Por favor Não esqueça de colocar Seu nick É muito importante Se alguém comentar Por que merece ganhar E não colocar o nick Eu não saberei quem é Não terei como colocar O Ice em sua conta Então não se esqueça Por favor Então é isso pessoal O vídeo de hoje é curto É apenas para agradecer E informar sobre esse sorteio Eu vou deixar esse sorteio Rolando aí Pelos 3 ou 4 dias E já já eu volto Falando quem foi os vencedores Em um vídeo Beleza Por favor Não se esqueça De deixar o seu joinha Nesse vídeo E compartilhar com seus amigos Então é isso Até a próxima Tchau Tchau